Há cinco anos, um dos meus primos decidiu deixar o interior vir para Luanda, a procura de emprego. E quando cá chegou, conseguiu algumas vagas de setor de restauração e hotelaria. A vida dele cá era extremamente difícil. Ele foi explorado em todas as empresas onde ele passou, basicamente. Os salários eram péssimos. Ele trabalhava mais de 10 horas por dia. Não havia domingo, nem sábado, não tinha descanso. O salário atrasava ainda por cima. Depois de algum tempo lá, ele decidiu ficar em casa, porque já não estava a aguentar mais. Basicamente, ao pagar renda, ele tinha que pedir sempre ajuda para completar os seis meses. E os três meses passavam rápido. A vida era basicamente estar a participar em festas, de uma festa para a outra, para ver se consegue comer o que fosse necessário. E ali ele depois falou comigo para ver se eu poderia ajudá-lo. Eu estou cá há mais tempo, para ver se ia conseguir uma vaga que fosse condigna. Eu tive um amigo que gostava de abrir uma empresa. Precisava de alguém para trabalhar com o computador. E tratar da contabilidade. Como ele tinha experiência na restauração, em trabalhar com Primavera, no Caixa. Então seria a pessoa perfeita para fazer isso. Na empresa do meu camba, nos primeiros meses, no primeiro mês acho que ele conseguiu receber o salário. As coisas funcionaram. Mas nos meses subsequentes era a mesma coisa. Seria um bocadinho mais cedo ali, seria mais também o salário. Já não vinha a tempo. O meu camba tinha um problema. Ele preferia gastar o dinheiro com as putas sempre que entrasse alguma coisa. Para gastar o leiro as pessoas. Acho que ele tinha criado a empresa basicamente para acabar-se. E há momentos que ele até ponha essas namoradas part-time a gerirem o negócio. Os empregados que conheciam as coisas não tinham voz. Essas gajas que viam determinavam o que é que ele ia comprar. Faziam uma recolha de fornecedores. Com quem elas já combinavam a sua faturação. Davam um preço que era mais alto do que o valor real das coisas. E ele ia gastando nisso. A mostrar que pode. A mostrar que pode. E a empresa faliu depois de algum tempo. Ele viu-se novamente desempregado. Mas um dia desse ele estava a lamentar no WhatsApp. A sorte para ter ele à porta. Estava a falar com os familiares que estão em Portugal. E isso é típico da maioria dos angolanos. Quando conversam com o pessoal que está em Portugal. E ficam a lamentar sobre a situação. As coisas aqui. Eles começam a falar como é que as coisas estão lá. E os familiares depois informaram a ele. Que se ele pudesse, poderia subir para Portugal. Que eles iam conseguir uma vaga para ele lá. Que o salário mínimo em Portugal era 700 euros. Os empregados ganhavam 800. Tinha os seus direitos defendidos. Não é? As empregadas tinham um carro naturalmente. Em Angola tu não tens empregadas com um carro. É difícil. Tens uma empregada com um carro mínimo. Deve ser boa. Gostosa. Jovem. Mas porque não for jovem. Se for boa. Basicamente. E o patrão gosta do trabalho que ela faz. Que gratifica com um carro. A maioria das empregadas não tem carro. 700 euros aqui. É o câmbio do dia. Nós estamos a ter neste momento. São 500 mil Kwanzaurs. Seu salário de um técnico superior. De um diretor. Eu conheço empresários. Têm contratos bem-sustidos. Têm um fluxo de caixa regular. Ganham 500 mil Kwanzaurs. Com 500 mil Kwanzaurs tu tens um salário bem referenciado. A maioria dos angolanos ganha menos de 100 mil Kwanzaurs. Tu consegues 100 mil Kwanzaurs. É sonho de muita gente ganhar 100 mil Kwanzaurs. Com 150 tu consegues mais ou menos resolver o problema da fome. Para a maioria dos angolanos, por exemplo. Ganhar 150 mil é um sonho. Com 170 já ficas super feliz. A tua meta é atingir os 200 mil Kwanzaurs. Com 200 mil Kwanzaurs já consegue resolver mais ou menos o problema da roupa. O problema da fome. E pagar uma moradia mais ou menos em condições na periferia. Consegues pagar o hamburgo de 3.500 sem reclamar muito. Consegues sair com a namorada e pagar a conta de 5 mil Kwanzaurs. Ou até gastar até 10 se fosse um bocadinho atrevido. Sem se preocupar excessivamente o que é que vais comer amanhã. Essa preocupação desaparece um bocadinho da tua cabeça. Podes ir para o KFC. Que é um sítio onde destinos as medidas gostam de ser levadas. Compras aquele bacto de frango de 5 mil. Sem problema algum. Não é? Pouco passa a que fazes por mês uma vez. Funciona. Com os 200. A tarde dos 200 o teu sonho é atingir 300. Consegues os 300. Estás estabilizado. Te consideras, não é? Classe média. Ganhas é salário. Agora tu vás ouvir que em Portugal as empregadas ganham 800. Que é o salário do teu chefe em muitos casos. O teu chefe às vezes nem ganha isso. E tem carro. Isso assusta a qualquer pessoa. 700 euros é uma coisa que resolve muitos dos problemas que os angolanos têm. Tu consegues distribuir esse valor um bocadinho para a tua mãe, um bocadinho para os teus irmãos. Renovar um bocadinho a casa, que está em péssimas condições. Quando os jovens, as paredes todas molham, vaza a casa. Consegues sobre essa situação. Sem problema algum. Tu consegues recuperar o teu estatuto no seio da família. Consegues contribuir nos óbitos. Consegues fazer algum contributo nos casamentos. Porque é sempre assim, alguém vai casar e todo mundo tem que contribuir para a felicidade desse indivíduo uma vez por ano. Uma vez na vida dele. Então meu primo consegue essa promessa. Ter uma vida melhor. Ali recebeu a carta da chamada sobre a Portugal. E lá conseguiu uma das vagas de emprego. Começou a ganhar uns 850 euros. Uma alegria grande. Ele tinha problemas com a mãe dele. Porque era dos filhos que pouco contribuía. Andou a ver se casamentos. Nem ligavam para ele. Já sabiam que não ia conseguir dar. Nem está em Luanda e não está fazendo nada. Agora consegue mandar pelo menos de vez em quando os 200 e 300 euros. Mãe dele já o consideram o melhor filho que ela já teve. Ele está número 1 na família. Era um gajo sem juízo. Um gajo atrasado. Era comparado aos irmãos constantemente como um exemplo de fracasso. Atualmente esqueceram tudo isso. Era um gajo desprezado. Conseguiu recuperar a dignidade dele. Nasceu da família. Os interseiros todos agora passam a vida a falar bem dele. Os irmãos coitados, não é? Já não servem para nada. E o fato de estar em Portugal, isso faz uma diferença enorme. Não está em Angola. Conseguiu para Portugal. Segui está em juízo. É ambicioso. As namoradas, não é? Às vezes que ele deixou cá que o desprezaram. Também já falam bem dele. Inclusive as pessoas dizem. Ah, tu não aguentaste. Diz-te, não é? Ele está em Portugal. Agora está melhor. Se devesse aguentar, doutarei-se com ele lá. Em muitos casos, quando nós conversamos, ele me faz o mesmo convite para ir para Portugal. Ele diz assim. Vai-te, Pepe. Se tu vires para cá, com as habilidades que tu tens, tu não vais passar mal. O mínimo que vais conseguir são 2 mil ou 3 mil euros. Trabalhar na área de informática, programação e cenas de género. O recrutamento acontece todos os dias. É claro que eu não tenho interesse em ir para Portugal, eu gosto de Angola. Mas essas situações são tentadoras. Porque às vezes tu pensas, ficar em Angola, passar esse tempo todo, mais de 5 anos a tentar, cada vez mais a economia a baixar. Uma economia bastante volátil. O Empelha não nos dá promessa alguma de que as coisas vão melhorar. E a incerteza constante. Nunca estás descansado. Preocupassem constante. Ganhei isso este mês. Mas o que é que vai ser o mês a seguir? O salário virá ou não? Se a empresa onde estou vai falir ou não? O medo toma conta de dia toda hora. Difícil de dormir bem. Acho que já estão descansados. Ouvi, são os gachos que consomem álcool. Consomem droga. Quem está lúcido, é jovem, não vive em casa onde os empregados trabalham. Que são a elite lá do EMA ou do que estão no poder. Está com ansiedade constante sobre o futuro. Nós não sabemos o que é que vai ser. É engraçado que esta cena. 700 euros, não é? É o mínimo dos portugueses. Não é um salário que eles almejam. Os portugueses querem mais. Querem ir para a Suíça. A mande obra qualificada em Portugal. Estávamos a ver ali. Não fica no país. Também sobe para lá. Os angolanos querem sair daqui porque ganha-se mal. Os portugueses querem sair de Portugal porque ganha-se mal lá. O teto dos angolanos é o chão dos portugueses. Aquilo que nós consideramos um banquete para os portugueses. São subejos, são restos, não é? Que são 700 euros. Para nós é salário de um diretor, lá é uma empregada. O salário de um chefe aqui, de um técnico superior, de um gajo bem qualificado, bem considerado nesta sociedade, é o mínimo. Eu estou, aliás, para o teu chefe e ter assim, o meu chefe, mas este gajo estudou tanto e ganha menos que uma empregada doméstica em Portugal. E nem tem carro, em muitos casos. É de táxi, como a maioria dos trabalhadores. Mas isto não é coisa, não é? De sentir vergonha. É normal. O país é nosso. Nós temos que trabalhar para isto melhorar. Os portugueses que estão mais ou menos a olhar para esta situação do êxodo, não é? E a pensar porquê que as pessoas estão a vir para cá. São 700 euros. São 500 mil quanzas. É muito dinheiro para nós. Resolve muita coisa. Um gajo consegue recuperar a dignidade que perde nesta sociedade interseira com 700 euros. Com o salário de empregada doméstica em Portugal. E para os portugueses que já não estão a gostar deste êxodo de angolanos, fiquem descansados, que o verão mais angolanos. Porque nós não temos outra saída. Com essa subida dos preços que nós estamos a ver aqui, a nossa moeda está desvalorizada de forma exponencial. É de preferência sair de Angola e ir para Portugal para ganhar este dinheiro. E ter acesso a um serviço de saúde em condições. Ter acesso a uma educação em condições. E ter segurança. Portugal é um dos países mais seguros que existe no mundo. Até os americanos ficam assustados quando chegam a Portugal saberem que podem andar com os fios de ouro e não são assustados como acontece em Nova Iorque ou em Hollywood. O paraíso na Terra, pelo menos. Até eles. Ok?